Quero falar com você, mulher que está perdendo os fios. Vocês sabiam que existem diversos tipos de alopécias, de quedas de cabelo, e algumas delas, o fio que cai, ele não nasce mais? Por isso, a importância do quanto antes qualquer sinal de queda, procurar um profissional médico especialista em tricologia para fazer o seu diagnóstico e o tratamento. Aqui na clínica, nós temos as melhores tecnologias por inteligência artificial para fazer o diagnóstico quantificar a sua queda e realizar os melhores tratamentos.